E na paz, nem tanto, nem sempre, e ó meu Jesus Eu creio em sua morte, meu coração E o rei, eu só subiando, o rei, eu só subiando E o rei, eu só subiando, aleluia, sabe o rei Oh, glória, meu Jesus, o rei, 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 o rei Oh, glória, meu Deus, o rei, 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 o rei Aleluia! Glória a Deus! Olhar para o poder de Deus Pois é pra ele que nos pode salvar Olhar para o poder de Deus Amém! Fecha a vida O rei vem nos buscar Pois é pra ele que nos pode salvar Nossa esperança é sua vida O rei vem nos buscar Pois é pra ele que nos pode salvar Nós somos de Jesus E o Senhor do rei na luz Glória a Deus! O exército de Deus Batalhamos pelo céu Nós somos de Jesus E o Senhor do rei na luz A batalha não restará 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Se prepara para o céu do rei na luz A batalha não restará A batalha não restará A batalha não restará A batalha não restará Eu quero que me deixe de dar A batalha não restará A batalha não restará A batalha não restará Mas se me permitiu A frente me encontra Até que eu possa, pela glória, se alegrar por a vitória, com o rei da paz de todos.